Oi gente, tudo bem? Bem, estou aqui outra vez para falar para vocês sobre um tema que já foi pedido há um tempo atrás por um dos inscritos do canal e ele pedia para falar sobre o ano letivo, o horário e como é que se faz para as crianças começarem a estudar aqui em Portugal. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar, visto que agora já está bem próximo do início do ano letivo, o ano letivo vai iniciar agora na próxima semana, então eu quero explicar para vocês como funciona. Então é assim, a primeira coisa que você tem que saber, você que está chegando agora em Portugal ou que seu filho vai iniciar agora o ano letivo, é saber a que agrupamento a escola em que você pretende matricular e a que agrupamento essa escola pertence. Isso porque gente, aqui funciona assim, toda escola pertence a um agrupamento, é como se fosse uma escola mãe responsável por todas as outras escolas menores da sua área de residência. Então você tem que saber, a escola que você tem aí perto da tua casa, qual agrupamento que ela pertence, para você se direcionar a esse agrupamento e fazer a matrícula do seu filho. Normalmente, gente, a matrícula é feita, não é agora nesse período do início do ano letivo, a matrícula é feita, acho que em maio, abril e maio, no início do ano. Portanto, quem vai fazer a matrícula tem que ser mais no início, não agora, a não ser que você acabou de chegar, é claro, você direciona-se a um agrupamento e vai ver quais são as possibilidades de fazer a inscrição do seu filho, ok? Então é assim, saber qual é o agrupamento que ela pertence, qual é a escola que você quer matricular e qual é o período escolar, são informações muito importantes que você tem que saber. A escola que tem dois períodos escolares, o turno da manhã e o turno da tarde, e a escola tem um único período, onde a criança fica todo dia na escola, tipo das nove às cinco ou seis da tarde e fica todo o período na escola. E outras escolas em que tem meio período, que é o da manhã ou o turno da tarde. O que acontece é que as crianças, além das aulas normais, o período normal, as crianças também têm as Aegs, que são as atividades extracurriculares. Gente, eu lembro que quando meu filho ia iniciar no primeiro ano, eu não sabia o que era a Aegs. E eu ficava, gente, me todo mundo dizia, ah, o seu filho vai fazer a Aegs, o seu filho vai fazer a Aegs. Gente, mas o que é a Aegs? Sei lá o que é a Aegs, sei lá. E eu fui pra internet, fui pesquisar o que era a Aegs. Aí, atividade extracurricular, mas que tipo de atividade? Porque eu pensei, educação física já tá incluído, português, matemática, que tipo de atividade? E depois de muito pesquisar, eu fui entender que as Aegs são, sim, atividades extracurriculares, que não estão no programa obrigatório escolar, que é educação física, inglês e música, e ensino moral e religioso. Então, meu filho, desde o início, ele faz, sim, as Aegs, que é duas vezes por semana. Então, se ele estuda só o período da manhã, ele faz as Aegs à tarde. E se ele estuda no período da tarde, faz as Aegs de manhã. Esse ano começa o inglês, a partir do terceiro ano, o inglês é obrigatório, apesar dele já ter feito o inglês no primeiro e no segundo ano, mas a partir do terceiro é que é obrigatório. Então, ele começa a fazer agora o inglês durante a semana, além das aulas normais, que é português, matemática e estudo do meio, ele faz as Aegs às segundas e quintas, que é inglês, educação física e música. Também tem a Aeg de ensino moral e religioso, que desde o primeiro ano ele nunca fez e nem vai fazer. Isso porque não é confusão na cabeça dele, nós como pais optamos por isso. Pronto, é uma opinião nossa, uma decisão nossa como pai, como pais do Guilherme, o que achamos que é o melhor pra ele. Então, além das Aegs, o seu filho tem que fazer, vai ter Aegs, você tem que inscrever. Quando você vai fazer a inscrição do teu filho pro primeiro ano, você tem que ir num agrupamento das escolas, faz a inscrição pro ano letivo do primeiro ano e faz as inscrições pras Aegs. A partir do segundo e terceiro ano, as inscrições você faz na própria escola onde ele tá. Porque quando acaba o ano letivo, você vai fazer aquela reunião com a professora no final do ano pra ela te entregar todo o material, todos os trabalhos que o seu filho fez ao longo do ano letivo. Ali mesmo você já preenche uma ficha de inscrição pro próximo ano e também a ficha de inscrição pro almoço e a ficha de inscrição das Aegs. E já fica tudo feito, tá bem? A partir do segundo e terceiro, você faz só uma ficha de inscrição na própria escola onde o seu filho fez o primeiro ano. Isso se for continuar na própria escola, tá gente? Se não for mudar de escola nem nada disso. Os alunos têm direito aos almoços. Tem direito, quer dizer, os alunos têm acesso aos almoços. Neste caso, aqui em Setúbal, é fornecido pela Câmara Municipal de Setúbal. Todos os meses a Câmara me envia pra minha casa a carta com valor a pagar. Eu pago mais ou menos 30 euros por mês de refeição. É a única despesa que eu tenho em relação ao estudo público do Guilherme. Eu pago 30 euros por mês. É mais ou menos 1,50 a 1,75 por dia. A refeição é composta por sopa, prato principal, pão e sobremesa. Todos os dias essa é a alimentação dele. E tem muita alimentação saudável. Eu sei que ele gosta e eu fico descansada quando ele almoça na escola porque eu sei que ele gosta da comida e a comida é bem saudável. O que mais? O que mais? O que mais? Material escolar. Gente, o material, a lista dos livros escolares fica sempre disponível no início de junho, mais ou menos. Você pode tirar a lista do site da escola, do agrupamento, e pode já encomendar e comprar nas livrarias ou fazer encomenda online. Há vários sites online, ou mesmo as próprias livrarias tradicionais. Elas têm a lista das escolas com os anos escolares e os livros que são pedidos para cada escola, para cada turma. Então, é muito fácil você comprar os livros escolares aqui. Esse ano, os livros do Guilherme, ficou em torno de 70 euros. Foi a minha despesa com o livro. Eu já comprei. E ficou mais ou menos assim, 70 euros, 75 euros. Além disso, eu pago também, mensalmente, pago o ATL do Guilherme, que é a atividade dos tempos livres. Ele, assim que sai da escola, que ele estuda por período. Quando ele acaba o período escolar, ele sai da escola e vai para o ATL. Esse ATL é dentro da própria escola. Então, não preciso pagar transporte, não preciso pagar ninguém para ir buscar. Ele sai da sala de aula e vai para o ATL, que é dentro da própria escola. E depois dali, fica ali a tarde toda, até eu e o pai conseguimos ir buscar quando saímos do trabalho. Eu pago 95 euros para esse ATL, que é um ATL sem fins lucrativos. Então, nós pagamos 95 euros por mês do ATL. Tá bem, gente? Então, o que você precisa saber é o agrupamento que ele pertence, o horário letivo. Você precisa saber das ALs, você tem que decidir se ele vai fazer ou não vai fazer as ALs. Você precisa saber o horário letivo, porque se é só meio período, você tem que arrumar um ATL para ele. Se você trabalha, se o pai da criança ou a mãe da criança trabalha e não tem ninguém disponível para ir buscar, você tem que saber o ATL, se tem perto da própria escola, se tem dentro da própria escola. Isso é muito importante para nós conseguimos trabalhar. Você tem que saber a sua área de residência e o agrupamento que pertence à sua área de residência. Ok, gente? Então, é assim. Eu acho que é tudo. Espero ter ajudado. Espero ter dado alguma informação importante que você precisava, que você tinha alguma curiosidade. Se você tem alguma dúvida ou quer saber sobre alguma coisa especial, deixa aí embaixo nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo os comentários e eu faço um próximo vídeo sobre a sua dúvida, sobre a sua sugestão também, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Vida de Portuga. Tchau, valeu e até a próxima. Beijinhos.